Bom dia a todos vocês, espero que vocês estejam bem, eu tô bem. Aqui, pra quem não me conhece, eu me chamaria da Guilherme da Macena. Hoje eu vou é trabalhar, vamos aqui é trabalhar junto comigo. Minha filha, danadinha, né, mamãe? Vai cair essas coisinhas daqui do pé da Macena. Não está ajudando a mamãe, que tal? Peraí. Não é assim não, amor. Aqui. Aqui, vamos juntar o mato. Não é assim não, mamãe? Aqui. Aqui. Tem demais o mato. Aqui. Pode ver? Olha só 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 Olha só